M.L.K. O.B.I.T. Vão beber! É o Clayton Music, não é vida? Eu tenho ser humano, no mundo que for Asegura uma dor, eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó Coisa boa, saudade de você É ou não é? Cachaca e mulher Aí o filho fica doidão, rapaz E você, morre de viver Tá com uma mala e vem morar, você Tá com uma mala e vem morar, você Esse bebezinho aqui é todo teu 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 M.L.K. O.B.I.T. Dançando, dançando Bom latino, bom latino, bola Com a equipe Forra de Belém É o Clayton Music, não é vida? Eu tenho ser humano, não é vida? Eu tenho ser humano, no mundo que for Asegura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim, com esse sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vem comigo, vem Arruma a mala e vem morar, você Arruma a mala e vem morar, você Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar, você Arruma a mala Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Oh, camozinho gostoso É o Clayton Music, não é vida? Tenho que respeitar O Clayton Music